Agora eu vou acionar o Divino, o Fino, que está lá no Madre Germana, só lembra, o Madre Germana 2 é o lá de Goiânia, né? O lá de Goiânia, onde parte da ponte caiu após o temporal de ontem. Divino, conta pra gente aí. Pois é, Aloares, mais uma consequência da tempestade de ontem, viu? Nós estamos aqui na ponte da avenida José Barbosa Reis, que liga os setores Madre Germana 2 e Andréia. Olha só o que aconteceu com a ponte, Aloares. O Sérgio Márcio vai mostrar pra gente aqui o tamanho do estrago, viu? Olha só, parte aí da estrutura da ponte foi embora com terra concreta e tudo. O passeio foi interditado pela Defesa Civil de Goiânia e até mesmo uma parte da pista. O Sérgio vai mostrar pra vocês aqui que há rachaduras no asfalto. Então a Defesa Civil interditou também uma parte da pista pra garantir a segurança de quem trafega aqui pelo local. Nós vamos conversar então com o Anderson Marcos, que é coordenador operacional da Defesa Civil, pra explicar pra gente o que aconteceu aqui. Boa tarde, Anderson. É, aqui o processo erosivo ocasionou queda de parte do passeio, né? Vindo a causar solapamento por baixo da via aqui. Então, com esse risco de instabilidade e aos que trafegam, a Defesa Civil automaticamente já fez a interdição de parte da via aqui. Vamos reiterar com a SMM, que já está vindo ao local, pra poder fazer a sinalização e a orientação do trânsito aqui, até que se volte à normalidade, porque a CINFRA já foi contactada e já está vindo fazer as intervenções necessárias. A Saneago também já veio fazer a recuperação do duto dela, né? Porque, a partir daqui, o pessoal da parte mais alta já está sem abastecimento de água. Então, até que se volte à normalidade aqui, a Defesa Civil vai estar acompanhando todo o processo e tomando as medidas de segurança. Então, quer dizer que em alguns bairros aqui da região está faltando água nesse momento? Positivo. A partir desse rompimento dessa doutora, né? A parte aqui de cima já está sem água, né? Momentaneamente. Mas o pessoal da Saneago já está aqui pra poder fazer a recuperação dos adutores. A Secretaria de Infraestrutura teve aqui hoje pela manhã, realizou alguns estudos e a intenção é começar a obra já aqui na cabeceira da ponte a partir de amanhã, se a chuva deixar, né, Marcos? Exatamente. Foi feito toda a análise técnica aqui, de tudo que deve ser feito aqui pra poder, além de voltar à normalidade do local, voltar com segurança. Também amanhã, né, a gente vai estar ligado aí nas questões de chuva, nas questões em que as previsões possam indicar realização dos trabalhos aqui com segurança também pra quem vai executar. Gente, quem for trafegar então aqui pela ponte, cuidado, atenção, tira o pé do acelerador porque a via vai estar parcialmente interditada pra evitar aí acidentes. Vamos falar aqui também, ô Sérgio, com o Miguel, que mora aqui no bairro há mais de 25 anos e viu, né, no momento que aconteceu aí, essa parte ficou toda alagada, Miguel. Exatamente. Ontem à noite a chuva muito intensa, alagou toda essa parte aqui. No sábado a gente ouviu um barulho estrondo aqui, até então a gente não sabia do que se tratava e hoje pela madrugada já amanheceu dessa forma, né. Aí acionamos a Defesa Civil, acionamos a CEINFRA, que também já esteve aqui, e a Cineágua. Essa parte de cima aqui do Mar de Germana 2 está toda sem água já. Aqui é uma entrada e uma saída, né, então que realmente tem morador e os visitantes que viram ao Mar de Germana tem que ter muito cuidado na hora de trafegar aqui, que a ilha, a parte da pista aqui vai ficar interditada pela Defesa Civil. Então tem que ter muito cuidado aqui, é um local de constantes acidentes, então agora com parte da pista interditada tem que redobrar essa atenção aqui. Obrigado então, Miguel. Obrigado também, Anderson Marcos, coordenador operacional da Defesa Civil. Taio Loares, muitas consequências então das chuvas, né, população afetada, ponte parcialmente interditada, alguns bairros também sem água, então o Anderson Marcos quer falar mais. O que é, Anderson? É, gostaria de aproveitar a grande audiência aí, mandar um abraço a todos e mostrar para a população em que evite passar por essa via aqui, se tiver alguma rota alternativa, ou se passar a ter a atenção redobrada. Tá certo, Loares, tem alguma pergunta? Não, acho que tá bem esclarecido, né, ideal se alguém puder evitar, né, até porque tem rachadura na pista, né, tem o cuidado aí, é um local de muito movimento, esse aí no Mar de Germana 2, olha aí, ó, tem trechos da pista rachado e certamente vai exigir um cuidado especial, além dessa recuperação também da rede de água tratada aí. Obrigado, viu, Divino.